Oi pessoal, sejam bem-vindos ao OK Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai configurar o owner para usar propriedades do CircleCI. No vídeo passado a gente configurou o owner, mas ele só estava usando propriedades locais, mas a gente precisa conseguir configurar para ele usar propriedades do CircleCI, tá bom? Então se você não se inscrever, se inscreve, marca o sininho para receber notificações no próximo vídeo e eu também vou postar os links dos vídeos anteriores para que você possa acompanhar tudo que a gente vem fazendo até então, tá bom? Então vamos lá, então a gente tem aqui o que a gente fez no vídeo passado e eu vou postar o link para esse vídeo para que você possa acompanhar e entender como foi que a gente chegou aqui, mas a gente tem um owner configurado com as propriedades locais, porém eu preciso agora ser capaz de configurar meu CircleCI. Então eu preciso vir aqui, que é o que a gente vai fazer, colocar um arquivo novo, Circle e aí como eu já sei quais são as propriedades que a gente vai usar no Circle, então o Circle vai usar localhost, o base, o base pass é API, mas a aposta que o Circle usa é 8080. Então a gente precisa agora dizer para o nosso código que, beleza, quando é que ele vai usar o local e quando é que ele vai usar o Circle? Como é que ele vai saber que em algum momento eu vou estar usando a propriedade local e em outro momento eu vou estar usando a propriedade sem ser local, propriedade de um ambiente qualquer. Então a gente tem que conseguir definir isso, tá bom? E o owner, ele tem várias estratégias de carregar umas propriedades. Então a gente no vídeo passado, a gente criou esse config, server config e aqui a gente diz, olha, eu quero que você use local properties, mas agora eu preciso dizer para ele, eu quero que você também consiga usar algo que eu vou definir. Ele tem que saber, como eu disse, se veio do CI, ele vai usar a propriedade do CI, se não veio do CI, ele vai usar o local. E aqui você pode ler a documentação, ele tem vários tipos de load policy, que é as regras de carregamento. Então você pode dizer que ele vai carregar o primeiro, você pode dizer que é uma mistura, o que ele achar ele sai misturando e vai ter a regra de como ele vai misturar essas coisas, o que ele achou primeiro, vai ter precedência sobre o que vem depois e por aí vai. Você pode ler melhor de como é que ele vai fazer isso, tá? A gente vai usar o padrão que é, se você não define, é o que ele achou primeiro é o que está disponível, tá bom? Então o que a gente vai fazer é, a gente vai vir aqui e agora eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer para ele, eu vou quebrar isso aqui e eu vou dizer para ele o seguinte, eu vou quebrar aqui e eu vou quebrar aqui, melhor, acho que é o melhor. E aqui eu vou dizer, olha, eu tenho outras propriedades que vai ser class path e pode ser de qualquer outro canto, pode ser de um arquivo local, se você for ver aqui, ele usa propriedades de arquivos locais, você tem como dizer de arquivos locais do seu computador, você tem como dizer de propriedades do sistema e por aí vai. E eu vou dizer que ele vai usar properties, barra, e aqui é que está o pulo do gato, eu vou colocar $chaves, que aqui vai ser uma variável, e eu vou dizer env.properties, eu tenho que colocar uma vírgula aqui, esse env.properties, isso vai vir do meu CI, certo? Isso vai vir, o meu CI é que vai dizer aqui, o meu CI é que vai estar orquestrando, independente se eu vou estar rodando os testes no CI, se eu vou estar subindo, desculpa, se eu vou estar subindo a aplicação direto no CI, usando o Docker, ou se eu vou estar deployando aquilo em um servidor e apontando aquilo para o servidor, quem vai fazer essa orquestração é o meu CI. Então, isso vai vir do CI. Então, o meu CI vai definir o que é esse env. Envy pode ser circle CI, como a gente fez. Envy pode ser QA, Envy pode ser dev, Envy pode ser stage, certo? Então, o que você mandar, ele vai tentar achar aqui. Só que o que é que aqui eu estou dizendo, tá? Aqui eu estou dizendo, se você achar local properties, use local properties. Se você não achar local properties, use o que está na variável do ambiente. Ou seja, ele sempre vai achar local properties, porque local properties está aqui. Eu não quero fazer isso, eu quero fazer ao contrário. Então, isso aqui vai subir, certo? E esse desce. Porque agora eu vou dizer, você vai tentar procurar o que está na variável de ambiente. Se você não achar, você vai usar o local. Então, se eu não defino a variável de ambiente, isso aqui vai vir vazio. Vai vir um arquivo, ele vai procurar por algo vazio.properties. E aí, ele não vai achar nada que só tenha .properties. Pode ser um arquivo oculto .properties, ou pode ser, não sei se aqui vai vir uma string vazia. Ele pode vir, realmente eu não sei, tá? Ele pode vir uma string vazia .properties, e ele não vai achar isso. Ou ele pode tentar procurar por um arquivo somente .properties, que no Unix é um arquivo oculto, que ele também não vai achar, tá? Então, ele vai pular para o local.properties, tá bom? Então, vamos rodar esse teste aqui, que a gente já sabe que ele funciona para o local. Eu não defini, certo? E aí, como é que a gente vai fazer esse teste melhor, né? Então, vamos... Deixa eu pegar aqui o terminal. E aqui a gente tem... Eu posso fazer um Gradle Clean Test, e ele vai rodar todos os testes. Ótimo, rodou. Eu posso ver aqui, aqui no meu app, ele rodou todos os testes. E agora, a gente vai simular como se isso tivesse vindo do CI, né? Então, se eu voltar aqui, a gente criou uma... A gente disse aqui que ele vai... Ele deve esperar por uma variável chamada Envy, de ambiente, de environment. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável chamada Envy, e eu vou dizer que essa variável é Circle. Beleza? Então, ele vai tentar mapear para esse Circle Properties. E agora, eu vou rodar meu teste Gradle Clean Test. O Clean é para ele limpar, tá? Ó, ele falhou. Se eu for rodar aqui, ele não acha nada. E ele falhou, ó. Connection Exception. Ele não conseguiu fazer a conexão. Por quê? Não existe... Não existe esse 8080. Então, ele falhou. Se eu botar 1, 2, 3, 4, 5, e rerodar aqui... Ele vai funcionar, porque eu defini igual, né? Mais 8080. Beleza? Eu poderia fazer um outro teste, porque ele achou o arquivo. Beleza? Ele achou o arquivo Circle, e aí ele não conseguiu carregar aquele arquivo, porque a gente não existe... Não tem nada na 8080. Eu posso definir uma variável chamada aqui, eu vou chamar de Staging. E eu posso tentar rodar meu teste. O que é que ele vai fazer? Ele deveria conseguir rodar o teste. Por quê? A gente não tem uma propriedade chamada Staging. E ele rodou, certo? A gente não existe uma propriedade chamada Staging. Então, ele veio aqui, ele tentou achar, ele substituiu por Staging, ele tentou achar um arquivo chamado Staging.properties, ele não achou, e aí ele foi para o local.properties, que existe. E ele rodou o teste com as propriedades locais. Beleza? Então, agora a gente conseguiu fazer uma configuração do owner, em que, quando eu estiver rodando do CI, pode ser só... Eu coloquei Circle, porque a gente vai estar usando o Circle CI, mas pode ser qualquer CI. Então, qualquer CI, você consegue definir uma variável de ambiente. Então, você consegue... Você vai ter várias tarefas no seu Circle CI, você vai ter vários jobs, a gente vai ver isso. E aí você pode dizer, esse job vai rodar no Circle CI, esse job vai rodar no ambiente de Staging, esse job vai rodar em outro canto, por aí vai, tá? Então, e é assim que o sistema em si trabalha, né? Você está usando Spring Boot, enfim, ele tem que conseguir, quando você está rodando local, ele tem que usar propriedades locais. Quando você está usando um ambiente como Staging, ele tem que usar as propriedades de Staging. Quando vai para a produção, ele tem que usar as propriedades de produção. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado por ter assistido. Se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se você gostou, dá o legal. E é bem importante que você dê o legal, porque é assim que o canal pode continuar crescendo. E eu vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho